Música 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 Agora Música 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 E aí, eu quero dois reais de gasolina, dois reais de gasolina. Bota dois reais aí, pai, faz seu trabalho, o que é isso? E você tá grudo de perto de um dinheiro, pai. Eu acho que tá se carregando, pai. Abre essa porra aí, irmão. Ô, pai. Tchau. 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 Ai, obrigada.